Ei, 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 ei Ei, 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 ei A morena tá que tá, a loirinha tá que tá Então ruiva vem pra cá, então pode se soltar Encostando, vem, encostando, vem Encostando, vem, jogando a bunda pro ar Quando eu vi essa morena, confesso, me apaixonei Tá certo? Quando eu vi essa loirinha, confesso, me apaixonei Quando eu vi essa ruivinha, confesso, me apaixonei Pra deixar o clima gostoso, que quando rastres de uma vez Vai, 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 vai Vai quicando, vai quicando, vai quicando, vai quicando, jogando a bunda Vai quicando, vai quicando, vai quicando, vai quicando, jogando a bunda Já te falei que eu não presto, que com nós é sem massagem O meu nome tu conhece, sobrenome é sacanagem É o pique A morena tá que tá, a velhinha tá que tá Então ruiva vem pra cá, então pode se soltar Encostando, 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 jogando a bunda Quando eu vi essa morena, confesso, me apaixonei Quando eu vi essa loirinha, confesso, me apaixonei Pra deixar o clima gostoso, que quando as três de uma vez Vai quicando, vai quicando, tentando Vai quicando, vai quicando, sentando, jogando a bunda Vai quicando, vai quicando, vai quicando, vai quicando, vai quicando É o pique Vai quicando, vai quicando, vai quicando, vai quicando, jogando a bunda Ah, 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 ah